Bom dia, família! Bom dia, bom dia, bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Jogar com a função detectão de ruídos ativados permite a presidência de câmera conectada Se o seu rastreio nível de ruídos do condom de partida Mas isso aqui não vai precisar não, porque eu não tenho câmera Então Legenda desligada Bom Vou deixar ligada E aí, qual moda a gente joga? A forma recomendada para jogar As vezes a barragem dizem que o tecologo de potência de fixão fique quase invisível Para mim, tomou sim Segura Sentry Fox Relatório final da nave comercial Nostromo Terceiro oficial Ah, dubladinho Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Brett Ash E o capitão Dallas Os mortos A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas Com um pouco de sorte, a rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo Desligando MS Patria Ok oys Regных Mantidos Mano Top CANAL DAB ek ARTIE TAPE Eu sou o Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez... Sua busca possa chegar ao fim. Vamos atrás da nossa mamãe. Vamos lá. Ripley. Tem um pé, né? Tem um pé. Tailored. Owner. Porta trancada. Nossa, vai estar. Nossa. Obrigado, irmão. Viu? Viu? Apenas pontes. Se eu precisava salvar o que? Não preciso da atenção. Ah! Aqui é salvar o jogo. Pessoal, Berlani, você está procurando opção de navegação? Eu tenho um amigo que acabou de perder a nave e está procurando trabalho. Eu garanto, a documentação de trabalho é legal. Eu tentei te esquecer, volta logo para mim. Vamos ver o que tem aqui. Vindo aqui, ainda gosto de você. Vindo aqui. Vindo aqui. Ah, Ripley. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Thomas. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo. Sim, você. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves de moça. A Reload já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Falei com o Samuels. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. O Samuels. O Samuels. O Samuels. Bom dia. Ripley certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Está surpresa que o Samuels está no departamento jurídico. A perda da Nostromo de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Você veio com o Samuels. Ele deve estar acordado há horas. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sevação. Parece que chegou a hora. Chegou a hora. Botei a ponte para receber instruções. Vamos lá, né? Recebi uma notificação aqui. Deixa eu ver o que é. Ah. Os prod. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Acessar o terminal. O que é que tem aqui? E aí Vou pegar ele Você disse que estamos chegando à estação de Sebastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wade, certo? Vou chamar Sebastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, Sra. Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, Capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Deixe a aproximação nos monitores. Caraca, que vista, hein, mano? Show de bola. Bem caprichada. Olha o filho da puta. Vazio e imensurável. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sebastopol. Temos danos. Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Baía da Dock está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Utani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Desenvolvido. Aqui é o Wayo, dame do federal colonial na estação Sebastopol. Temos uma situação grave aqui. Alô, delegado. Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Eu escuto a mão na distância, é uma discussão para o papo. A Torre, 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 Torre! A merda vai dar aí. Eu falei que vai dar merda aí, né? Despecializou. Droga. Tô odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Sauros. Afirmativo. Que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Ripley. Você tá indo bem, tem... A porra! Vasco! Que paulada! Agora! Vamos! Vamos, vamos! Eu vou me responder! Vem... 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 Calma aí rapaziada Vou colocar o áudio padrão O áudio do jogo é muito bom Encontro ajuda Ok Caralho velho que brilho da porra Eu vou fazer isso Tá Tá? Ah, porra! Alerta, a estabilidade de segurança do corpo é comprometida, prosseguam com os de controle de final mais próximo e aguarde o reaninhamento dos estabilizadores Ah, preciso só entender aqui Beleza, vim Aqui fui da onde eu vim Acho que vai dar lá mesmo Ops, susto, ducarem Butou Será que foi nao? Mano, o R3 agacha, velho. Você abastou o link. A gerência quer isso feito por uma equipe pequena, o que significa que vamos contratar alguns terceirizados para ajudar, mas mesmo assim teremos que fazer hora extra. Eu recomendo que vocês levem o que puderem enquanto podem. Vou ter que destacar que a desativação não significa pegar diretamente, tudo aqui terá que ser contabilizado e eu, pessoalmente, vou levar ao delegado Itz. Qualquer um que for descoberto roubando equipamentos. Apanhol. E... Directed. E... Apanhol. E... E... Apanhol. susto da porra viado olha passando um gol suave que droga carai mano parece que você não esperava não ai ta mó bril vei não é bizarro isso vai ajudar segura agora eu não consigo mais pegar essa porra não 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 é a capacidade de perder E você Mano, eu vou subir a lei nem fodendo agora Esperar um pouquinho Oh, it's working too Bom dia Mano, você zerou o jogo da seita lá e não vai jogar Arlen, cara Jogando no pesadelo ainda essa porra Sucadinha Olá Tem alguém aqui? Tem Pô, tá muito escuro, velho Qualquer senha dessa porra Espero que esse jogo tenha arma, mano Cara, essa temática antiga é muito maneirinha, vendo? Tá Uma rapa não dá pra ver ainda E aí, o que que pega? Cagada que eu fiz aqui Tchau 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 Caralho, ia querer me dar um ataque aqui, velho Cadê a arma, mano? Mano, não era aqui que eu tava Não, não era aqui que eu tava Aí eu queria voltar pra aquele lugar lá Aqui será, mano? Apolo Mano, não era aqui, cara Que que aconteceu? Não, vou voltar, mano Tinha um... um galpão, cara Tipo, uma salinha pra pôr a senha Não acredito que é lá embaixo Eu tenho uma frase na vida que eu... sempre à esquerda Foda-se Combustível de lança-chamas Aí, cara, como não tem arma? Bagulho de lança-chamas não é arma, viado O que que é aqui? Calma Aqui, ó 0, 3, 4 0 Você encontrou um projeto e use bolinha para acessar o menu de construção e montá-lo Porra, que bagulho complexo Ah, tem que ter sucata Mas o kit pode ser usado para se curar parcialmente em momentos de necessidade Aproveito Aproveito E aí eu não tenho como criar e aí é só isso é uma coisa aqui velho e aí e aí e aí e aí eu não acredito não tem porra nenhuma nesse porte aqui apagou o mano aqui vazou beleza aqui eu não consigo consertar bom acho que aqui já era né eu vim daqui eu acho eu vim daqui e aí e aí e aí e aí Essa temática antiga também, eu tô curtindo, o jogo é bonitinho até, não entre, ah, ah, pode ser trancada. não tem como criar porra do shopping fechado caralho velho, que susto, mano mãe, 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 estou aqui, mãe, filho da puta o ali, o ali fechou o bagulho, o cachorro cururu fechou o bagulho filho da puta, irmão meu deus do céu, Berk caralho velho, que bizarro calma, nós estamos online restaurar energia, caralho, que som alta, porra, velho parece que eu vou ter um AVC, mano nós precisamos de sua ajuda, preciso de ajuda ai ai pesadelo pesadelo e aí 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 Cara, que da hora essa forma de salvar a viada Tá bom, keep out, cara, fora Bora Olha, abriu, sei lá Maçarico Eu digo uma maçarica que ele nem irá me comer meu rabo, filho Maçarico, cadê a porra do maçarico, velho? Tá bom E aí, família, eu preciso de um maçarico Eu vou olhar lá dentro da salinha de novo, mano Eu vou olhar lá dentro da salinha de novo, filho E aí, eu vou olhar lá dentro da salinha de novo, filho E aí, eu vou olhar lá dentro da salinha de novo, filho E aí, eu vou olhar lá dentro do meu rabo, filho Mano, eu não quero Foda-se Esse lugar inteiro está se desintegrando Como é que eu passo aqui? Não dá para passar Tem que ser por ali Tem algum bagulho de esgoto aqui? Não 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 O que é isso? 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 Tola. Tá. Tola. Ah, moleque, logo matare. Deixa eu ver se eu consigo abrir a pt agora. Cada uma, mano. Não consigo entrar e abrir a porra da party. E aí, guys? O cursinho tá na party. Carregando infinitamente. Só um minutinho. Eu acho que você tá na live. Bom, achei que ia dar acesso a essa parte Preciso daquela ferramenta ali, viado. Show de bola lá! Me dê a ferramenta, meu irmão. Acho que preciso disso mais do que você. Então, certo? Eu quero fazer uma reclamação. Para maior autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É W-A-D-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é... Os malditos generais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Os filhos da puta me trancaram aqui, desgraçados! Esse cara tá bêbado mesmo. Isso tá errado, cara. Isso tá errado, cara. Eu vou pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? É, velho. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, sabe? Tipo, pra impedir alguém de entrar. Eu só tava tentando abrir. O cara tá tudo fechado. O cara tá tudo fechado, meu irmão. O cara tá tudo fechado, meu irmão. O cara sabe o que tá acontecendo, certo? Ele deve saber. E daí, se eu beber um pouco? Dane-se eles. Só pra dar uma acalmada. Ele deveu proteger a gente. É o trabalho deles. Ninguém sabe, cara. Ninguém tinha a mínima ideia. Tem alguma coisa na estação com a gente e ninguém sabe o que é. Por que os federais não contaram pra gente? Eles só me tragaram aqui? Eu quero fazer uma reclamação. Eu já disse isso, certo? Certo. Certo. Eu tô morrendo de medo. Eu também, irmão. Eu tô... Perta. Que frio. Ninguém veio. Eu tô congelando aqui. Acho que essa porra ali funciona. O nome do estado? Heist. Pronunciei direito? Heist. Olha. Se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. O texto do Hokage? Só quero saber sobre o seu chefe. Entendo. Eu tenho você numa bela encrenca. Quem tem que ser responsabilizado? Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Não? Dura, ué? Turner, desligue a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Deixa eu ver se eu consigo abrir a parede agora. Vem cá. O que que aconteceu, mano? Eu não consigo abrir a parede, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pegar uma partezinha normal aqui pra ver. Iniciando a party. Não vai mano. Iam em. Não consigo abrir party. Por que tá dando esses joguinhos de. Esses barulhinhos de suspense. Por que isso é o cara velho? 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 Agora nem se. Iniciou uma party. Nada a ver mano. E aí. 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 Agora sim. Vamos ver aqui. Elícia não pare. Só um minutinho. O que é isso? O problema é que esse puto pode acessar tudo né? O problema é que esse puto pode acessar tudo né? O problema é que esse puto pode acessar tudo né? O problema é que esse puto pode acessar tudo né? Não tem porcaria nenhuma Tem alguma coisa aqui eu não estou sabendo achar O problema é que esse puto pode acessar tudo né? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é?